Olha, vai lá, vai lá, o Jão tá aqui, sabe, de novo, passando a terra, o Jão Marinho, já o Marinho traz como essa é, o Jão Marinho, a filha, a filha de margem, e o Jão Marinho, pensa que isso consegue, a pessoa vai lá na droga da UF, e ela me leva a promissão da parêvia de coletão. Olha, então eu vou te falar então, vai lá, vai lá, porque o Jão, e vai lá o que foi pagar, tranquilamente, o que está sendo feito, e dizia que está sendo feito. Ah, eu estou com o chefe, mas, eu estou com o chefe, mas, eu estou com o chefe, mas, eu estou com o chefe, eu estou com o chefe, e agora, ela usa essa marca aqui, que é até 50% de fonte. Então, vai lá, porque, medicamento está até 70% de fonte, mas, eu estou com a que foi grande aquá lauja. Todos nós disse que, que é isso, que eu voumessen pensar no lNEA. Ela dá na casquada, E ela aa Judy.